Olá, estou recebendo a visita do Fabiano Latam, meu amigo escritor, que escreveu o meu livro, reportagem biográfico, e escreveu esses dois livros aqui que eu achei incrível, esse daqui foi ótimo, eu li um trecho dele que me ajudou a me reposicionar. Fabiano Latam, um amor pro pessoal. Ah, legal, pessoal, que delícia estar aqui com a Norma, visitando, mesmo com as restrições todas, né? Mas que legal, é muito bom estar aqui, a gente acabou de gravar uma entrevista agora. Foi, uma delícia, eu vou fazer uma oficina de arte em cerâmica, a gente falou sobre essa oficina, falou um pouquinho dessa minha nova forma de expressão, que é arte em cerâmica, a gente matou a saudade, tomou um café aqui na galeria, e eu queria contribuir de alguma forma, porque você, Fabiana, nem quer que eu queira que você fale um pouquinho de seus livros. Ah, tá vendo? O pessoal que me segue. Me conta, Fabiana, desses dois livros, por favor. Então, pessoal, ó, não, mas falando aqui, o livro, então, sobre os 25 anos, que foi há 10 anos, né? Já fez, então, já tem 35 anos de arte, esse foi um projeto bem legal, eu fiz agora recentemente um vídeo falando dos 10 anos, né? A Norma me deu essa oportunidade, né? Também, acreditou, contou, um monte de coisa, então, foi algo bem bacana, né? E já faz 10 anos. Nossa! E aí, eu continuo na minha missão de escrever, porque também é um ofício, é uma arte, né? Que você tem que aprender, que você tem que reciclar, você tem que se renovar, enfim. Em 2017, eu lancei o Agora Vai. Isso, que foi um lançamento aqui na galeria. Foi, é. Em 2017, eu lancei o Agora Vai, e agora, no ano passado, eu lancei o Em Frente, né? Esse aqui tem mais dicas, de atividade, de organização, de metas. E esse já é mais um livro de reflexões, e coloco questionamentos sobre as nossas dúvidas, né? E, assim, pra mim é um prazer estar aqui com a Norma, a gente ter desenvolvido esse trabalho, e é muito legal a gente continuar com esse contato, né, Norma? Mesmo depois de tanto tempo do livro, do projeto dela, a gente continua. Então, uma brecha que dá, hoje a gente gravou uma entrevista. Quando eu tava, é, o ano passado a gente fez, né? Foi. Uma entrevista, eu fiz por videoconferência, uma live também. Mas é isso. É isso. Eu agradeço demais. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Norma. E foi assim, eu estava há duas noites, sem dormir. Tinha que tomar uma decisão, uma decisão. Meu Deus, olha a responsabilidade. E eu não tinha coragem. E eu leio o livro, eu encontrei as respostas que eu precisava no livro. Abriu lá na página. E eu me reposicionei, tomei uma decisão importante, e refletiu no que eu estou vivendo hoje, trabalhando com esse mundo online. Gratidão. Que legal. Imagina, eu que agradeço. Quando as trocas são saudáveis, é assim, né? Fico feliz que uma frase ali, assim como as suas obras também, sensibiliza as pessoas e o quanto eu aprendo. Mas obrigadíssimo. E viva a arte. E viva a arte, gente. Tchau. Tchau. Pronto.